Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, quero em primeiro lugar parabenizar o deputado Beira pela iniciativa de ter feito audiência pública que tratou sobre a privatização da Eletrobras e ao mesmo tempo, deputado Beira, fazer uma crítica pelo não convite aos deputados para debater um tema tão importante e tão relevante que eu acho que ontem nós fomos cobrados pelo sindicato, sindicato dos urbanitários que é um parceiro também nosso, já fizemos uma audiência pública em que discutimos a privatização da CAEMA e ontem fui dirigente dos sindicatos ligando porque não tinha nenhum deputado debatendo o tema na audiência pública. Eu acho que talvez não é de vossa excelência, porque vossa excelência tem sempre feito convites aqui quando faz audiência pública, infelizmente esse tema não trouxe ao plenário e talvez tenha sido falha da assessoria que não convidou os parlamentares. Queria fazer esse registro, porque pela relação que temos com o movimento sindical, em particular com os sindicatos urbanitários, nós fomos cobrados, nós fomos cobrados. Mas, senhor presidente, suba aqui essa tribuna, na verdade, para falar de ações importantes que acompanhamos ontem, junto ao governador Flavio Dino, no município de Buriticupu, Bom Jesus das Selvas e Santa Luzia. Primeiramente, em Bom Jesus das Selvas, nós tivemos a oportunidade de acompanhar a inauguração de duas escolas dignas, duas escolas dignas em povoados diferentes. Um desses povoados, um desse povoado é uma área de assentamento do INCRA, assentamento este que recebeu ações importantes, na época que estávamos à frente do INCRA, mas, como construção de escola deixou de ser uma ação do INCRA já há muitos anos, o poder público municipal, o poder público estadual, não havia priorizado as escolas nas áreas rurais e hoje, ontem, na verdade, tivemos a oportunidade de ter a inauguração de uma escola no assentamento do INCRA, em Bom Jesus da Selva, uma grande iniciativa do governador Flavio Dino, através da Secretaria de Educação, que eu aproveito a oportunidade para parabenizar o secretário Felipe Camarão, assim como também parabenizar o secretário Cleito Noleto, que é quem comanda as obras, a construção dessas escolas no Estado do Maranhão. Fomos também ao município de Buriticupu e lá, deputado Antônio Pereira, o governador não só inaugurou obras, como anunciou outras obras para o município e destacamos uma ação importante também numa comunidade rural, na trilha 410, foi a entrega de 105 cisternas aos agricultores familiares do município de Buriticupu. Buriticupu, que tem muita dificuldade ao acesso à água, principalmente porque, para construir um poço artesiano naquele município, em média perfuração, são em torno de 250 até 300 metros ou mais, e o sistema de cisterna está sendo muito bem vindo, muito bem aproveitado pelos agricultores familiares, que não só estão tendo acesso à água, mas também utilizando as cisternas para irrigar sua produção. Nós comprovamos, deputado Marco Aurélio, a importância dessa ação, até porque os agricultores passaram, não só a produzir para sua subsistência, mas também produzir para se inserir no mercado local, sobretudo no programa de aquisição de alimentos, e nós tivemos testemunhos, testemunho de agricultores familiares, que suas rendas aumentaram consideravelmente. Para concluir, senhor presidente, não poderia deixar também de falar da ação importante que foi a inauguração do Mais Asfalto no município de Santa Luzia. O Mais Asfalto, que tem sido uma reivindicação nossa, uma reivindicação da prefeita França do Macaquinho, e que muito bem tem atendido pelo governador, não só na primeira etapa, como já se comprometeu com a segunda etapa. São quase 10 quilômetros de asfalto que chegam à cidade de Santa Luzia, e ontem tivemos a oportunidade de acompanhar a inauguração de uma importante avenida, num bairro que há anos, há quase 50 anos, não conhecia o que era um palmo de asfalto. E finalizando, quero destacar a inauguração, também ontem no município de Santa Luzia, do restaurante popular. E aproveito para parabenizar o nosso colega Neto Evangelista, que hoje está à frente da Secretaria de Desenvolvimento Social, pelo grande trabalho que tem feito à frente da secretaria. É tanto que, através da determinação do governador, do trabalho do secretário, hoje se dobrou o número de restaurantes populares no estado do Maranhão, assim como triplicou o número de refeições que estão sendo servidas no estado do Maranhão. Parabenizo ao governador, parabenizo à prefeita França, que também garantiu toda a parceria para que essas obras acontecessem, sobretudo o restaurante popular fosse concretizado e inaugurado em tempo recorde e já está servindo alimentação de qualidade aos filhos daquela cidade, a toda a população da cidade de Santa Luzia. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. Obrigado.